2 de Setembro Meditação para o dia Você devia tentar parar um pouco e deixar que Deus atue através de você. Não tente impedi-lo com os seus próprios esforços ou evitar que o Espírito dele atue através de você. Deus deseja o seu serviço obediente e a sua lealdade aos ideais da nova vida que você está procurando. Se você for leal a Deus, Ele não deixará que você cometa erros. O Espírito dele fará planos para você e vai lhe garantir uma quantidade suficiente de todo tipo de ajuda espiritual. Você terá a verdadeira vitória e o sucesso legítimo se você se colocar na sombra e deixar que Deus aja através de você. Oração para o dia Rogo para que eu não interfira na atuação do Espírito de Deus em mim e através de mim. Rogo para que eu lhe dê todas as rédeas. Rogo para que eu lhe dê todas as rédeas. E aí E aí